E aí pessoal, tudo bem? Tia Trica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de Spore, Spore Galactic Adventures. Galera, é o seguinte, consegui aqui uma missãozinha para proteger um velho sacerdote numa viagem ao templo do Spore. Então, vamos aceitar aqui a missão. Ok, vamos desembarcar. Vamos ver como é que a gente vai se sair nessa missãozinha aí, ok? Então, bora lá! O sacerdote Faloha aguarda a sua chegada. Ele precisa da sua proteção enquanto viaja até o templo do Spore. Esse aqui deve ser o tal sacerdote. Vamos falar com ele. Outro inocente inexperiente. Pelo Spode, esse é o melhor protetor que puderam me arrumar? Glória ao Spode. Você veio me ajudar em minha jornada? Sejamos cuidadosos. Eu perdi muitos companheiros nessa jornada perigosa. Há muitos por aqui que se opõem ao caminho do Spode. Venha! Vamos seguir o caminho. Ele nos levará até o templo. O trabalho do Spode nunca termina. Escolte o sacerdote e proteja-o contra todos os perigos. Defenda o sacerdote Faloha. Tá, então. Faloha. Vamos lá. Onde é que você vai, velhinho? Pra onde a gente deve ir? Vamos seguir esse caminho aqui. O que é isso aqui? Uma criaturinha básica. Eita, tem um cara acabado aqui. Vamos lá. Não vamos parar para ver nada. Vamos seguir o nosso objetivo. Opa. As garras negras estão atacando. Oh, o que? Vem aqui. Ok. Vamos lá. Eita, nós. Véi. Cuidado. Lá vem. Não, mano. Não, é pra cá. Não se vai matar o véi, não. Aff. Meu. Véi. Vá. Vá. Não. Buguei, caraca. Buguei. Ah, não. Vai matar o véi. Aff. Volta, véi. Vem pra cá. Uf. Vamos lá. Opa. Um pouquinho de vida aqui. Um pouquinho aqui. O que que temos aqui? Uma casa pegando fogo, é isso mesmo? Ah, mais? Mais pigmeu. Sai. Que caceta. Não, bugou. Porra. O que? Seus pigmeu. Mano, tá muito bugado. Ó. Tô clicando. O pleco tá bugado. É, eu vou morrer. Puxa vida, morri. Tô dizendo que eu tava bugada. Eu falhei na minha missão. Mas eu vou voltar aqui, cara. Pera aí. Ah, que droga, mano. Vamos repetir, porque eu não me conformo com isso. Tá, beleza. Já li isso aí. Vamos ter que falar com o véi aqui. E vamos passar rapidinho, porque a gente já sabe tudo que ele vai falar para a gente. Beleza. Vamos lá. Dessa vez a gente vai conseguir. Sai da frente, pigmeu. Vamos seguir aqui o caminho. Cadê o caminho? É esse aqui. Mano, mas que meleca isso aqui. Essas minhas garras aqui não são de nada. Ó, os garras negras bem-vindo. Ok. Esses aqui já foram. Ó, vem mais aqui. Foi. Tá, beleza. Deixa eu recuperar a minha energia. Tem um trequinho de vida aqui. Que o Spod nos ajude. Beleza. Beleza. Agora vem vindo mais pigmeu ali, ó. Esse aqui. Qual mais buga, mano? Esse pigmeu é um rinho chato. Foi. Tá vindo mais pigmeu ali, hein? Temos que continuar. Vamos... Vamos... Pera aí. Deixa a minha energia recuperar. Vem cá, pigmeu. Vem cá, pigmeu. É agora. Você. Foi pro saco. Vamos lá. Morra, é. Foi. Nossa, tá tenso aqui. Vamos seguindo o caminho. Mais pigmeu. Hum. Meu Deus. Você não pode. O quê? Nem li. Defender a cidade falando. Ok. Ah, tô deixando a galerinha fazer. Pronto. Ops, não. Volta aqui, volta aqui, volta pra trás, pra trás, pra trás. Tchau. O que é isso aqui? Energia. Ele. Pedimos o seu poder. Mais ainda? O poder. Eu acho que deu, hein? Eita, Pegas. O que tá acontecendo ali? Vamos lá. Eu acho que é aqui, hein? O que é isso aqui? O estranho nos salvou. A glória é o Spod. Tá. Tudo bem, então. Vamos falar com o velhinho agora. Obrigado. Estranho. Beleza. Devo admitir. Não imaginava que você tivesse força para nos defender. Mas agora está claro por que o Spod mandou você a nós hoje. Seus atos de coragem não serão esquecidos tão cedo. Adeus. Que a presença do Spod continue protegendo em suas viagens. Buxa vida, viu? Glória ao poder do Spod. O templo foi salvo. Volte até a sua nave e relate o seu sucesso. Beleza. Conseguimos. Pronto. Missão concluída. Volte para o planeta Kalita. Kalita. Ok. Vamos voltar para o planeta Kalita. Que é bem aqui. Vamos lá. Relatar o nosso sucesso. Por que os garras negras estão tão militados? Eles deviam apreciar o templo que construímos para que eles façam sua adoração. Por que eles não abaixam as armas e aceitam os ensinamentos do Spod? Pelos seus fiéis serviços, daremos a você 30 mil Sporgranas. Que o Spod o acompanhe em suas jornadas. Foi um prazer ajudar. Até logo. É isso aí. Conseguimos mais uma missãozinha interessante aqui. Foi meio complicadinho no início porque eu rateei. Eu confesso. Mas depois a gente conseguiu tranquilo. Ok? Bom. O vídeo de hoje é esse. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários também. Que eu adoro receber comentários. E também compartilhe o vídeo nas redes sociais. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Um super beijo. Um super beijo.